Hoje você vai aprender, hoje você vai dar sentido a uma frase, homens fortes dão tempos fáceis, tempos fáceis tornam os homens fracos e homens fracos tornam os tempos difíceis. Então é assim, quando a gente tem uma sociedade onde todo mundo passa fome, todo mundo passa perrengue, tem guerra o tempo todo, grandes ditaduras, depreciações, quando você não tem tempo para ter depressão, quando simplesmente a depressão é a própria vida, os homens se tornam fortes. Agora a partir do momento que você tem, isso aqui é uma hard wallet, você tem um aplicativozinho e você pá, e mexe aqui e pede um sanduíche pelo aplicativo, pede uma pizza, você consegue fazer compra no sacolão, compra no supermercado, compra de bugiganga da China, lá na China vem para o Brasil. A partir do momento que está tudo na sua mão e você ainda recebe auxílio do governo, meu irmão, as pessoas não vão querer vencer, desbravar o desconhecido. Então nós vivemos tempos fáceis, tempos difíceis, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, houve uma grande depreciação na China que morreu mais de 100 milhões de pessoas. Os caras não tinham o que comer, meu irmão, foi uma época até de cani, pararapururu, Felipe Neto, balismo. Então assim, era um momento, eu lembro que o meu bisavô, ele trabalhava na fábrica da Volkswagen, próximo da época da Segunda Guerra Mundial, e você não tinha leis trabalhistas, não tinha segurança do trabalho, você ia trabalhar, ficava um monte de homem no portão, às vezes você caminhava quilômetros para você ir trabalhar, eles olhavam a sua cara dentária, sua altura, via se você tinha as mãos direitinho, né, e te chamavam para trabalhar. Os que fossem chamados recebiam o suficiente para comprar comida, né, e alguns trocados, e isso era o suficiente para você alimentar uma família de 7, 8 pessoas, assim, em uma situação de extrema pobreza. Então eu não tinha tempo, meu irmão, esses problemas atuais hoje, crise de identidade, crise de ansiedade, ai eu não sei quem eu sou, ai eu não sei... Meu, não tinha isso aí. Isso tudo é o quê? É o efeito de uma vida fácil. E aí eu quero mostrar para vocês um exemplo do que é a diferença de uma vida fácil e uma vida difícil, né, a gente consegue ver dois contrastes nesse vídeo aqui, tá? Brincamente eu não sei se esse vídeo aqui é uma armação ou não, mas a ideia, o conjunto, mostra uma realidade que sim, isso aqui já está plenamente na sociedade, tá? Então o cara me vai lá, o cara me prepara duas coxas de frango, tá? Uma para ele e uma para a mulher, né? A coxa da esquerda é para a mulher e a coxa da direita é para o cara. Evidentemente a coxa da direita é um pouquinho maior, mas tanto faz, tanto fez, as duas são coxas, né? Aí o cara foi lá e preparou duas coxas de frango. Olha só o que a mulher vai falar, cara. Isso é de quem eu tenho o que fazer. Olha só, por que que você me deu essa, né? Ela está questionando com o cara por que o cara deu aquela coxa de frango para ela, né? Só lembrando que na natureza, o homem que é o caçador, ele tem que ter mais proteína para poder ter massa muscular e conseguir fazer a caça. E a mulher, por estar em casa, ela tem que ter mais carboidrato para poder produzir leite e alimentar os filhos. Então a lei da natureza é essa, né? Por isso que geralmente o animal que é homem come mais que o animal que é mulher. Mas independente disso ou não, colocando numa beira de uma sociedade onde os dois são iguais, ninguém é igual a ninguém nesse mundo, né? Mas vamos colocar que todo mundo é igual. Ela está questionando por que que ele deu aquela coxa para ela e a outra coxa praticamente para ele. Por que que você me deu essa coxa? É do mesmo tamanho que a outra. Permanentemente, talvez um pouquinho maior, mas praticamente quase do mesmo tamanho. Ah, mas por que que você me deu essa coxa? Olha o cara de sonsa, meu irmão. Olha essa cara dessa mulher aqui. Eu vou dizer para você, tem coisa que é... Eu falo que tem coisa que é pior do que o capeta. Os caras não acreditam, meu irmão. Diabo não é a pior coisa desse mundo. Lúcifer não é a pior coisa desse mundo. Tem coisa, meu irmão, que derrubou o anjo. Tem coisa que derrubou o anjo sentinela. Tem coisa que derrubou o Adão. Tem coisa que vai ser a grande meretriz no final. Tem coisa que é pior. O diabo, meu irmão, é até amigo comparado a uns adversários como esse. Vai lá ver a cara, meu irmão. Sério. Sem brincadeira. Aí, olha só. Aí o cara pensando. Pô, você quer trocar? Então vamos trocar. E aí já começa a intriga. Ah, eu só quero saber por que você me deu essa pedaço de coxa e não me deu a outra. O cara falou, troca então, pega a outra e acabou. Acabou você a briga. Você vê como é que o homem é muito mais racional. Em vez de caçar confusão, em vez de caçar encrenca, o cara chega e fala, não, pega essa coxa aí. Come a coxa que tu quer comer e acabou. Não vamos discutir com isso. Mas a mulher não. É um DNA. É uma coisa que caça confusão mesmo, cara. Então o cara me fala, qual que é a diferença, né? Aí a mulher joga a pergunta. Eu te pergunto, ou seja, o cara tá perguntando, como dizia o Chapolin Colorado, como dizia o Chaves, somente um retardado pra fazer uma pergunta retórica, fazer uma pergunta em cima de uma pergunta, né? O cara fala, qual que é a diferença? Aí ela fala, eu que te pergunto. Ou seja, ela não sabe a diferença, não sabe a diferença e tá jogando a pergunta pro cara. É tipo aquele tipo de pessoa que, assim, você repete as mesmas coisas. Por exemplo, eu lembro do episódio da Family Guy que eu estive. Ele construiu uma máquina de viagem no tempo, né? Aí ele foi apresentar a máquina de viagem no tempo pro Brian, que é o cachorro dele, né? E aí ele falou, ó, construiu uma máquina de viagem no tempo. Aí o Brian fala, viagem no tempo, né? Ah, e basicamente... E aí o Chaves fala, ah, mas é uma máquina que a gente consegue viajar através de portais dimensionais, não sei o quê. Ah, portais dimensionais, né? Ou seja, todo burro, todo retardado, ele fica repetindo as últimas frases pra tentar parecer alguma coisa. Ou usando perguntas retóricas. Qualquer animal, acéfalo, que use perguntas retóricas, ou que repita as últimas frases que você falou, meu irmão, é o tipo de pessoa que é desprezível. Por exemplo, teve um caso num podcast onde o Pirula tava participando, e um outro cara, um outro historiador, o cara com doutorado, o cara com artigo científico, o cara com renome, ele falou assim, ó, fiz um estudo e cheguei à conclusão que os dinossauros não foram extintos há milhões e bilhões de anos, mas sim algumas centenas de anos, alguns milhares de anos, mas ainda sim algumas centenas de anos. Aí qual que foi o argumento do Pirula? Porque o cara, eu sei que o dinossauro existiu até 200 anos atrás. Não os dinossauros como você conhece, mas os traços, os resquícios. Por exemplo, crocodilo é um tipo de animal que veio da época pré-histórica, né? Mas assim, os dinossauros ainda foram extintos há milhares de milhões de anos. E aí o Pirula falou assim, ah, mas você tá questionando a Paraná Pururu Ciência. Ah, mas quantos artigos científicos que você já fez? Quantos doutorados que você tem? Ou seja, você tem que ser um enrustido do sistema pra poder questionar o sistema. Não, irmão, vai pra merda. Então todo canalho, todo cara que não tem argumento, ele vai sempre jogar pra esse lado. Essas são as pessoas mais desprezíveis da Terra. Pessoas que não têm argumento, igual, por exemplo, teve uma vez eu me envolvi numa treta com um cara, e o cara, ah, eu sou cientista, não sei o quê, e tudo. Foda-se, meu irmão. E a gente olha pro resultado, a gente não olha pro seu colarinho branco. Nada adianta ter um PHD, nada adianta ter um negócio se você é um merda. Não adianta, se você não consegue ter resultado. O resultado, ele vem na prática. A teoria nunca vai superar a prática. Por isso que as pessoas mais retrógradas e ignorantes são professores. Porque não compõem... Você pega um cara, meu irmão, tu fala assim, ó, Você sabia que existe energia elétrica que você pode botar a mão no fio e você não é eletrocutado? Você sabia que existe esse tipo de... Isso é contra a lei da física. Nunca estudou, nunca viu uma vertente sempre doutrinada. Doutrinada pelo mesmo, as mesmas leis de Faraday, as mesmas porcaria de sempre. Aí, meu irmão, existe energia fria. É uma coisa que, hoje em dia, está começando... Os caras estão pensando que talvez exista uma energia que não precisa de transformador. Não precisa de capacitor, não precisa de resistência, não precisa dessa loucura toda. Só precisa de antena, né? É o famoso éter. E aí você tem essa energia que, basicamente... Mas os caras, não. Então, assim, esse é o tipo de pessoa que eu acho desprezível. Sem brincadeira. E a... Toda... Aí o cara fala, é a mesma coxa. É a mesma coisa. E pronto. Não quero comer mais nada. Então, essa é uma sociedade deprimente, cara. Deprimente. Uma sociedade onde os caras não passam fome. Irmão, você tem noção do que é uma criança de cinco anos ter que subir num prédio, cara, e trabalhar com o pai no quarto, quinto andar, amarrando uma corda na cintura? Tu tem noção do que trabalhar com graxa, às vezes trabalhando o dia todo? Você tem noção do que é a vida pela sobrevivência? Aí uns caras como esse têm comida, têm tudo e reclamam. Por isso que nós vivemos numa sociedade... Meu irmão, a partir do momento que o homem pensa que não é homem, que é mulher, já deu merda. Aí nós chegamos na podridão. É o fundo do posto do abismo. Porque se você tem tempo, se você tem tempo pra ficar pensando que mesmo com o pirulito balançando entre suas pernas, que você é mulher, você tá com o tempo à toa. Você tá com o tempo livre. E é o que mais virou a sociedade hoje em dia. Um bando de deprimentes. Nós vivemos hoje uma sociedade decadente que é protegida pelo sistema. Porque o sistema protege essas pessoas. Protege. Protege a mulher. Protege o... Protege todo mundo, meu irmão. Se o cara... Se a mulher chegar e falar assim, esse cara aqui me assidiu... Meu irmão, mesmo sem evidência, o cara é preso. Então o sistema protege vagabundo. É sempre foi assim. As margens da sociedade. O sistema não quer pessoas notórias. Pessoas notórias, pessoas que têm a cabeça no lugar, dão trabalho pro sistema. O sistema quer gente dependente. Quanto mais miserável e indigno, melhor é pro sistema. E aí eu digo pra você. Então essa é a sociedade. A pessoa vai lá, joga a ré do prato. Ah, não quero mais comer. Eu comeria as tuas coxas e mandaria pra merda. Aí a pessoa viria pedir desculpa. Eu não daria... Irmão, tem uma coisa aqui na Bíblia que eu tô entalado pra falar. Corno não vai pro céu. A Bíblia fala que corno não entra no céu. Eu só quero deixar uma coisa bem clara pra vocês que são homens. Que se vocês perdoaram a mulher que traíram, vocês não entrarão no céu. A própria Bíblia fala que corno não entra no céu. Veja bem claro o que é corno. Se você foi traído por uma mulher ou traído por um homem e você não separou e você está junto com aquela pessoa, você perdoou. Beleza. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas não busque alcançar a salvação. Vá procurar outra religião porque a palavra de Deus é imutável. Porno não entra no céu. Se você foi traído, aceitou a traição, perdoou. Ah, mas tem que perdoar. Então beleza, meu irmão. Eu vou pegar um ferro quente, vou enfiar no teu buraco, vou começar a decolar a criançada toda da sua família, vou começar a fazer as maiores embarbaridades do mundo e vou pedir perdão pra você. Que maravilha. Meu irmão, lembra da história de Jesus Cristo com Gimas e Gestas? Gimas, ele chegou a Jesus Cristo e falou assim, lembre-se de mim, Senhor Jesus, quando o Senhor voltar como rei. Ele não chegou e falou assim, me perdoe por ter matado o cara, não tem o que fazer. Ele já está cumprindo a sentença. Por que ele não falou assim, ô Jesus, me perdoe. Eu matei um judeu que estava cheio de dinheiro. Aí ele me pegaram, me perdoe. Não. Por quê? Ele já está sendo crucificado. Ele já está sofrendo aquela sentença. Então, coloca na sua cabeça que mesmo você sofre a sentença. Você irá sofrer a sentença. Quem foi que lhe falou que você não sofrerá a sentença? Qual é o animal, o retá, que falou pra você, não, você não vai sofrer. Você vai sofrer a sentença. Aqui ou em outro lugar você vai sofrer a sentença. Porque não é justo um cara que matou centenas de crianças pedir perdão e entrar no céu. Você tem que colocar na sua cabeça. Pensa. Usa o tutano. O cara vai lá, mata cem crianças e dá uma de Constantino. Nos últimos cinco minutos de vida, pede perdão? E aí entra no céu sambando e rebolando a bunda na cara de luz? Não, senhor animal. É óbvio que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Então, simplesmente, o verdadeiro perdão é uma transformação cujo valor gera frutos. Então, não adianta você pedir. Então, assim, deixando bem claro. Corno não entra no céu. Se você é corno, eu sugiro que você separe. Porque se você continuar, você não entrará no céu. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para falar a verdade. Se você duvida, pega a Bíblia e digita assim, ó. Versículo corno. E toma essa lapada de verdade da nova aliança. Tome essa lapada de verdade da antiga aliança. E dos versículos que fala que corno não entra no céu. Tá bom? Ponto importante. Ou você é homem com hombridade e separa da pessoa que te traiu. Ou você é um cara que eu não vou falar. Um M bem grande. E que simplesmente desistiu da salvação de Jesus. Não dá. Deus não gosta de covardes. E Deus não gosta de pessoas que assim. A Bíblia... Na verdade, a punição para o cara que é traído é apedrejamento da mulher. Infelizmente... Ou do homem. Se o homem trair a mulher também, ele é apedrejado. Agora, você vê isso acontecendo? Não. Um monte de beta... Beta provedor aceitando... Aceitando... Sabe? Muitas vezes a mulher levando o cara para dentro de casa e o cara aceitando isso. Tem que ser um retardado. Então fica aí uma dica para vocês. Eu estava entalado. Eu estava querendo falar essa coisa há muito tempo. E aí você vê uma sociedade, um bando de fracos. Eu não sei se isso aqui é uma encenação. Não sei. Não posso confirmar. Um bando de fracos. E aí tem uma parte interessante aqui. que é o seguinte, cara. Eu não sei se é Moçambique, que é uma região da África. Mas olha para os caras que tem para comer, meu irmão. Aí tem a musiquinha de... O cara está falando o seguinte aqui. Muita gente cheia de arroz em casa. O arroz é o alimento mais barato que tem. Os dois pacotes de arroz, você consegue alimentar a sua família, às vezes, três, quatro pessoas num mês. Aí fala, tem muita gente com arroz em casa, mas anda reclamando, enquanto tem pessoas que estão a sofrer. Aí o cara está comendo arroz porque o cara só tem arroz, meu irmão. É uma situação miserável, onde não tem feijão, não tem carne. O cara tem para comer arroz. É isso que o cara tem para comer. Arroz, meu irmão. Arroz. É a mesma situação dos prisioneiros americanos que ficaram cativos no Vietnã e no Japão durante alguns anos. É a mesma situação. Só entregavam para eles inseto e arroz para comer. Entregavam inseto, não. Eles procuravam inseto para comer. Procuravam barato, procuravam animais para comer. Mas era arroz. Só tinha arroz para comer. Viveram durante muitos anos só comendo arroz. Então você imagina a situação. Os caras estão vivendo a mesma situação com uma pessoa que pastou como prisioneiro de guerra e o cara está de boa. Aí as duas irmãs comendo arroz. Comendo arroz. Um prato com arroz, meu irmão. É o que tem para comer. Arroz. E aí você vê os caras comendo arroz e com um sorriso no rosto. Eu não sei se o seu telefone está vendo, mas as duas irmãs estão felizes. Estão sorrindo. Ou seja, mesmo o cara está feliz também. O cara só tem para comer arroz. Está vendo? Só tem para comer arroz. Está todo mundo ali feliz por quê? Porque eles são agradecidos. É o que eu falo. Quando a pessoa não tem nada, muitas vezes ela é mais feliz e agradecida a Deus do cara que tem tudo. Que muitas vezes ele acaba sendo miserável em si mesmo. Ser rico não é algo que vai levar à condenação. Mas é um passo para a condenação. Por quê? Porque se você é o tipo de pessoa que não consegue enxergar que outras pessoas não têm o que você tem. Eu, por exemplo, meu irmão, eu educo meus filhos da seguinte maneira. Eu educo meus filhos da seguinte maneira. Se alguém desperdiçar comida, se alguém simplesmente reclamar da comida, eu deixo sem comer. Eu falo assim, ó, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Você não sabe como que você não está sendo perseguido. Você tem um teto sobre a sua cabeça. Você tem uma coberta. Você tem pais que lutam pela sua vida. Darão a sua vida para vocês. Não fazem o mal como as pessoas fazem. Você tem proteína, tem carne, tem verdura. Tem tudo para comer. Então não reclama. Não reclama porque a sua vida é boa demais. Boa demais. Se você está achando ruim, eu vou mostrar para você. Aí eu pego uns vídeos mais ou menos das pessoas. Boto para chorar mesmo. Para ver. Essa é a realidade. Você é privilegiado. Então não reclama, cara. Não reclama. A gente não tem que reclamar. E aí você vê uma sociedade fraca. É o que eu falo mesmo. Você acha que uma nhaca dessa aqui... Você acha que isso aqui se vier uma guerra... Não, eu faço uma pergunta. Faço uma pergunta... É um questionamento para você que tenta entender a situação das coisas. E se nós tivéssemos uma grande depreciação, onde o dinheiro não valesse mais nada? Se nós tivéssemos uma situação onde o CDBC, onde simplesmente o governo americano tem uma dívida de quase 50 trilhões de dólares, que é impagável, e vai chegar um momento que eles não vão conseguir nem mesmo imprimir moeda, pagar os seus funcionários, o mundo vai quebrar, colapsar, onde o dinheiro não vai valer mais nada. Eu faço uma pergunta. Vocês estão preparados para uma realidade como essa? Os caras não. Os caras ficam mexendo no celular, não sei o quê. Eu vou pedir iFood no meio da guerra. 2x, 2x, Hitler. 2x, 2x. Que eu vou pedir o meu iFood. Depois você volta com sua depreciação. Stalin, 2x. Irmão, você acha que é assim? Você acha que na guerra... Uma pergunta para vocês. Você acha que na guerra dá para fazer 2x para fazer xixi? Não, cara. Peraí, peraí, soldado. Peraí, soldado da Alemanha. Eu vou fazer xixi no mato. Vou fazer cocô. Eu estou sujo. Vou tomar um banho. Para depois eu voltar e lutar contra vocês. Você acha que é assim? Os caras vão cagados na calça, mijados na calça, 10 dias sem tomar banho, com feridas que já estão cheias de fungo e não sei o quê, e bactéria. É assim que é a guerra. Então, a realidade é muito mais destrutiva do que você possa imaginar. Então, a gente tem que se agradecer todos os dias da sua vida. Você tem que olhar para Deus e falar assim. Obrigado por ter o que comer, por ter um teto, por ter um cobertor, por não estar sendo perseguido pela tua fé ainda. Obrigado por poder ter mordomias, por poder ter internet. Então, tudo. Você tem que agradecer por tudo que você tem. Tem que agradecer. Você tem que ser uma pessoa agradecida. Por quê? Porque você está passando uma situação que 99,9999% da humanidade inteira que já passou ou não passou. Na década de 80, que foi na época do Collor, ali em meados dos anos 90, os caras já passavam um perrengue. Por quê? Porque a inflação era tão grande, 10 mil por cento ao mês, que você tinha que fazer filas e filas e filas para comprar comida. Muita vez o dinheiro acabava em questão de 24 horas. O seu dinheiro não valia mais nada. Então, era uma situação desesperadora. E aí eu digo para vocês, a depreciação dos anos 50 e tudo mais que acontecia. Então, nós somos privilegiados hoje, no século XXI, uma sociedade que tem tudo, mas não quer contribuir com nada. Essa é a pura verdade. Então, nós vivemos isso aqui. Isso aqui é inaceitável, meu irmão. Eu, se eu fosse o cara, eu nunca mais cozinhava para essa mulher, meu irmão. Nunca mais. Chegaria o ponto da mulher recusar essa comida, eu faria o seguinte. Você quer comida, meu irmão? Quer comida? Se vira, vai trabalhar, vai se fuder. Eu faria dessa maneira. Por quê? Porque simplesmente quando uma pessoa está sendo mesquinha, hipócrita, não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Você produziu algo e a pessoa está reclamando. Enquanto existem pessoas em uma situação milhões de vezes pior que a sua. cara, eu vou só mostrar uma coisa aqui para vocês, para você poder entender um pouco mais sobre a situação. Porque as pessoas, elas não entendem. Não, e a gente mesquinha para todo tempo. Olha só, essa mulher aqui, ela pegou papel celofono, sem papel plástico, e está enrolando, enrolando lá, está enrolando no meio do avião, cara. No meio do avião, olha, olha a retardadice. Se um animal como esse tem tempo para fazer merda, é o que eu digo, meu irmão. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas, elas simplesmente, olha isso aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Imagina você, uma criança, onde você perdeu seus pais, você está na rua e você precisa de algum cuidado, precisa de um cuidado médico, precisa de um cuidado de educação, precisa de carinho, precisa de um alimento saudável. Imagina você na rua precisando dessa atenção. E não tem ninguém, não tem o pai, não tem ninguém para te ajudar. Dia após dia, esse é o seu futuro, doa a quem doer, é uma situação desesperadora. Imagina que você viva essa situação. Meu irmão, isso é infinitamente pior do que só comer arroz. Se você tem uma família e só come arroz, você não pode reclamar não, cara. Você está melhor com uma situação como essa. Agora, o pior é, como eu disse no vídeo anterior, que eu gravei esse vídeo, que essa praga dessa mulher do capeta aqui, ela deu 5 dólares para a menina e foi embora. Você acha que a menina está preocupada com 5 dólares? Não está. Olha a cara da menina. Ela está nem aí. Meu irmão, quando você quer ajudar uma pessoa, você fala assim, oh, você quer tomar um banho lá em casa? Eu vou lá e compro roupa para você. Você quer ficar uns dias na minha casa até você se estabelecer, arrumar um emprego? Ajudar de verdade. Não é dando dinheiro. Toma aqui, toma rola aqui. Não, meu irmão, o que é isso, cara? Isso não é ajudar. Isso é ser hipócrita. Você vai chegar no dia do julgamento final, eu ajudei o cara, eu dei 5 centavos para o miserável. E vai conseguir arrumar 10 likes. Meu irmão, você acha que o criador vai passar pano para ti? Eu sou a pedra de tropeço nos seus pés que tenta te alertar que a vida miserável que você está levando vai te levar à condenação, mesmo que você não goste de mim. Então, basicamente, eu estou te falando que se você é o canalha que dá 5 reais para um mendigo e não oferece um tipo de ajuda, nem um banho, melhor você não ter ajudado. É simples assim. Melhor você não ter ajudado. É simples. Ou você ajuda direito ou você não ajuda, porque Deus odeia gente hipócrita. Se tem um versículo na Bíblia que mostra que Deus cospe as pessoas para fora, é os hipócritas, os indecisos e aqueles que utilizam de ludibriação para poder tirar algum tipo de vantagem. Então, é isso que eu falo para vocês. Nós vivemos uma... Hoje em dia o pessoal tem tudo e não quer fazer nada, não quer contribuir com nada. Então, é isso. Nós vivemos isso aqui. E eu acho completamente indignante, indignado, se é que a gente pode conjugar o verbo dessa maneira, da situação que se impõe. Sem brincadeira. Eu acho que isso aqui deve ser alguma coisa de encenação, mas a realidade é bem próxima disso aqui. Então, fica a dica para cada um de vocês. Respeite, valorize a sua família. Valorize. Outra coisa que é importante. Não reclame da comida que você tem. Se você tem o que comer, não reclame. Se você tem o que vestir, não reclame. Se você tem o teto, não reclame. Não reclame. Saiba reconhecer. Ai, eu não ganhei meu Xbox esse ano. Não ganhei no Playstation. Não ganhei a bicicleta. Meu pai é um canalha porque não me deu uma bicicleta. Não reclame. Porque o Criador não tem saco para a gente hipócrita. Quanto mais você reclama, quanto mais hipócrita você é, mais a sua vida fica ao avesso, meu irmão. Mais a sua vida. As pessoas que agradecem, as pessoas que são solidárias, as pessoas que vivem uma vida agradecida ao Criador, nem o diabo toca. O diabo passa até longe, meu irmão. Porque sabem que aquela pessoa, ela é agradecida. E quanto mais o diabo faz aquela pessoa sofrer, mais aquela pessoa se aproxima de Deus. Então o diabo nem passa perto. Agora se você reclama, meu irmão, o Criador dá problema para você resolver, o diabo dá problema para você resolver, sua vida sempre vai ser miserável. É uma coisa que eu aprendi. Nós temos que ser agradecidos. Cristo mesmo fala, agradeça a sua perseguição. Agradeça pela perseguição. Agradeça pelos inimigos. Olhe para os teus inimigos. E seja grato. Grato por participar. Cristo mesmo diz, seja grato por participar da perseguição da igreja. As pessoas não entendem isso. Então esse é o logos operandi do Criador. O Criador gosta de pessoas que valorizam. Pessoas que olham para a situação e falam, ok, mas eu estou feliz porque eu tenho um Criador. Ainda que eu não tivesse nada. Ainda que eu tivesse perdido os sentidos. Ainda que eu tivesse mudo, cego, surdo, sem dinheiro, numa cadeia passando frio. Ainda tem um Criador. Eu não posso reclamar. Então esse é o logos operandi de Deus. Eu não sei que merda que te ensinaram, mas Deus é assim. Quando você conhecer a Deus, e você vai, você vai conhecer a Deus. Condenado ou absorvido, você conhecerá a Deus. Isso é um momento irrefutável. Toda a alma conhecerá. Talvez você não conseguirá ver se você não for puro em coração. Mas você irá conhecê-lo. Pode ter certeza que você irá conhecê-lo. E eu digo para vocês. O dia que vocês conhecerem a Cristo, vocês vão falar assim. Uau! Eu nunca imaginei que algo assim poderia existir. Vai contra qualquer igreja. Vai contra qualquer pregação. Vai contra qualquer porcaria que você conheceu hoje em dia. Vai contra tudo. É algo que é tão perfeito em sua magnitude. Que chega a ser incompreensível à raça humana. Então é isso que eu digo para vocês. Bom, vou ficando por aqui. Espero que a lição de hoje tenha aprendido. Fique na paz.